É você mesmo? Cadê a toquinha? Oh! Cadê os balangodango? Oh! Eu voltei! Eu voltei pra alegria de todo mundo! Pra todo mundo que continua seguindo esse canal! Muito obrigada por esse voto de confiança! Cá estou eu de novo! Aquela roupa lá e aqueles balangodango não vão fazer parte desse vídeo porque eu tô com frio! Eu tô com frio! Então eu tô bem caprichada pra gravar esse vídeo hoje! Tá à noite! Eu acho que já são mais 11 horas! Então vamos lá! Por que a primeira coisa? Por que eu sumi? Por que eu nunca mais postei vídeo? Já faz uns 5 meses fácil que eu não posto vídeo! Por quê? Porque eu voltei a trabalhar no escritório! Então o meu espírito foi abduzido! E nem ET apareceu aqui! Mas sugaram o meu corpo! Foram lá pro escritório e já era! Então vamos lá pra o que interessa! Eu trouxe... O primeiro tema desse vídeo é um que me pediram sobre qual probiótico que eu tomo, né? Os quais eu já tomei, inclusive! Eu não tenho embalagem de todos aqui porque, meu, eu já tomo probiótico há 7 anos! Mas assim, a minha história com probiótico começou quando eu li uma matéria dizia que o consumo constante ou regular de probióticos ajudava a redução de crises alérgicas! Aí eu pensei... O que que tem probiótico? Yakult! Comprei 30! Tomei um por dia, não durou 10 dias! Começou a pipocar todo o meu braço! Começou a pipocar tudo! Aí eu tive que parar! Aí eu pensei assim, mano... O probiótico não era pra reduzir porque aumentou! Parei de tomar Yakult e fiquei sem! Aí veio a Clostridium e o médico passou pra mim a Enterogermina Tomei quase todos que tem na farmácia Eu tomei a Enterogermina Floratil, que foi o que eu tomei pós-Clostridium que ele é bem próprio pra isso, inclusive Tomei o Probiatope, tomei o Simbioflora e tomei o Vintibi Eu só parei de tomar esses de farmácia porque eu acredito que eles são muito assim Saccharomyces boulardii, é uma bactéria só Eles são muito pontuais pra controle de uma colite aguda ou pra uma virose que a pessoa tomou Então você toma ele ali por um período de 7 a 10 dias e acabou o tratamento, né? Não precisa tomar mais E aí como eu fui numa nutricionista e ela me recomendou o Vitafor Aí ela abriu a porteira pro meu conhecimento, né? Eu tomei o Vitafor por muito tempo por uns 6 meses E aí eu vou deixando as fotos deles aqui pra vocês terem noção dos probióticos, né? A cara deles E aí eu comecei a procurar probióticos nesse nível Aí eu achei o PB8 Aí tentei, tentei, aí eu consegui Aí você sabe, né? Quando você consegue um você traz o resto, né? Aí eu comecei a tomar o PB8 que já era um blend de probióticos que ajudava já na flora intestinal e dele eu migrei para o Multidophilus que é o Solare Multidophilus Tomei o Garder of Life e tomei o Lactobif E eu tomei assim mais ou menos de 15 a 20 bilhões de bactérias porque é engraçado, né? Aqui no Brasil pouco se fala de probiótico mas lá no exterior tem muito é que, sabe, centro no Brasil que tem centro pra mulher centro pra homem centro pra mais de 50 anos probiótico lá no exterior é da mesma forma tem probiótico pra mais de 50 anos tem probiótico pra criança meu, se vocês forem ver pelo menos assim a finalidade de cada bactéria tem bactéria que ajuda até na saúde bucal pra vocês terem ideia então assim eu abracei a causa de probiótico eu não abro mão de tomar principalmente porque eu percebi que eles ajudam me ajudam silenciosamente uma vez eu parei de tomar porque eu falei assim meu, eu tomo, tomo e eu não vejo efeito eu não vejo melhor assim no meu corpo mas eu percebi que quando eu parei de tomar minhas crises de rinite, sinusite aumentaram bastante e como eu tenho essa disbiose por causa da síndrome do intestino irritável eu percebi que era uma necessidade do meu intestino ficar suplementando de bactérias ali pra controlar as crises de sinusite né, problemas respiratórios e aí eu não parei mais de tomar eu sempre tomo e aí como agora vocês querem saber e eu, pra isso que eu fiz o vídeo eu trouxe também atualmente qual probiótico que eu tomo e o probiótico que eu tomo agora é esse aqui, ó Health Bion ele é um suporte de probióticos pra mulher, né pra o sistema feminino ele ajuda no sistema digestivo no imunológico e no vaginal e pra que que servem os probióticos? de maneira geral nem digo esses, né mas assim, de maneira geral um probiótico, né ele serve pra evitar o surgimento de diarreia daquelas viroses que a pessoa fica dando diarreia sem parar ele melhora os sintomas pra quem tem síndrome do intestino irritável ele ajuda também na... ele fortalece, na verdade ele fortalece o sistema imunológico porque ele diminui o espaço que as células de defesa que se encontram no intestino delgado criam, né quando você tem o intestino mais sensível porque esses espaços é onde entram os agentes tóxicos e criam uma gripe uma gripe, um resfriado uma desbiose alergia todos esses espacinhos é nesses espacinhos que a gente fala da permeabilidade intestinal e aí essas bactérias entram pra reduzir ao máximo esses espacinhos e evitar que os agentes externos ou tóxicos entrem e criem algum desarranjo na nossa saúde outro efeito benéfico é que ele ajuda a controlar os níveis de colesterol ali que o intestino também absorve nesse LDL e HDL ele dá essa equilibrada que é muito benéfico pra gente outra coisa é que ele evita as infecções vaginais tanto por bactéria que é a infecção urinária quanto por fungo que é tipo uma candidíase sabe então as bactérias de probiótico também servem pra isso e outra coisa importante é que eu não tomo só esse probiótico eu tomo também que eu queria muito falar pra vocês desse Zenwise aqui vocês conseguem ver né esse Zenwise aqui de sistema digestivo ele é uma mão na roda ele foi acho que um dos melhores suplementos que eu já encontrei pra trazer assim e ele tem 180 cápsulas ele é um suplemento de dieta eu não tomo muito ele com muita frequência só quando eu vou comer alguma coisa pesada ou alguma coisa de difícil digestão ou à noite que é a digestão um pouco mais lenta e eu até dou pra minha mãe quando ela quer comer alguma coisa pesada pra aliviar e ajuda mesmo então assim esse aqui você pode tomar não precisa tomar em jejum ele é indicado pra tomar antes da refeição então eu tomo ele antes do almoço ou antes da janta né que aí é pra ele age bem nesse momento e assim de bactérias ele tem 1 bilhão ou seja é bem pequena a quantidade de bactérias levando em conta esse que tem 25 bilhões então esses são os dois probióticos que eu tomo e eu acho eles uma mão na roda não abro mão maravilhoso pra terminar esse meu vídeo sobre suplementos suplementos não probióticos que eu tomo eu também vou falar pra vocês de uma vitamina que eu tomo que é meio que de uso constante mas não tanto que é a vitamina C líquida eu tomo depois do almoço que aí eu sei que diminui um pouco a absorção da vitamina mas é é o melhor momento pra mim ou eu tomo à noite eu só sempre evito tomar essas coisas antes do almoço e outra coisa que eu também consumo e isso é por causa do intestino é vitamina D colecalciferol eu tomo 7000 Ui que eu tomo uma vez por semana e isso foi uma indicação da minha ginecologista isso aqui não é uma indicação de consumo nem pra vocês tomarem nem nada como eu já falei eu repito pra vocês procurem nutricionista olha nutricionista ou nutrólogo vai poder indicar pra vocês se vocês realmente precisam de probiótico de vitamina D de vitamina C de enzima digestiva porque assim porque assim se você for num gastro o gastro vai achar estranho você pedir probiótico se você não tem não tá com quadro de diarreia mas assim um nutrólogo consegue ver você mais detalhadamente e vai poder te falar se você precisa ou não disso aí ele ainda passa tá formulado pra você mandar manipular e tal então assim se vocês estão interessados em tomar querem saber mais não sei o que procurem se informar com um nutricionista ou nutrólogo que vai te ajudar muito nisso então é isso gente muito obrigada por me acompanhar até agora não me abandonar acreditar em mim cá estamos nós e é isso muito obrigada por me acompanhar até aqui e beijo até a próxima tchau 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 Tchau.